GRIPE FANTASMA Eu não me senti assim tão mal desde que eu estava vivo. Ei, babalhão, cadê o meu antistabídico? Legal, eu já estou de volta. GERMES FANTASMAS GASPARZINHO, QUER AJUDO? Agora não. Ora, qual é o problema? Eu só queria ajudar. Ah, não podem cobrir a boca? Não quero que a Cat e o Dr. Harvey peguem a gripe fantasma. Xiii, isso ia ser lamentável. Que pena. Ei, enfermeiro Gasparzinho, que tal nos arranjar uma canjinha bem quentinha? Tá, claro. Eu tenho cara de quê? De garçom? Não, é um garçom burro. É assim! Iiii! 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 Cat, tudo bem? Iiii! 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 Eu me sinto muito bem, eu me sinto ótima! É, igual a um fantasma. Estou com fome, vou até a cozinha pegar uma pizza de peperoni, vou pegar um atalho! Pizza! Pizza! Ei baixinho, eu não tenho intenção de ofender não, nós precisamos de umas letras de papel! Ah, o regulamento fantasma diz para esperar até eu voltar! Uh, o regulamento fantasma, que legal! É, legal! Deve ser pouco, vou ver se arranjo mais! Ei Cat, obrigado por ter esperado! Iiii! 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 É, óbvio que ela está projetando algum conflito não resolvido. Filha, você acha que talvez esteja vivenciando uma manifestação de uma síndrome de adaptação ambiental? Ah! Entendo, é um grande sim! Iiii! Iiii! Na biblioteca! Doutor Harvey! Iiii! 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 Muito bom, querida. Expresse seus sentimentos. Eu queria ficar invisível! Uhul! Está notando alguém invisível por aqui? Ou talvez bem aqui? Ou talvez desse lado? Ou talvez desse, 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 desse lado aqui? Iiii! Ah, ah, eu só espero que isso não seja resultado de alguma coisa que eu deixei de fazer quando você era mais jovem. Ah! 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 Iiii! Eu explico depois, doutor. Iiii! 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 Viram só? Por isso que se cobra a boca quando se espirra. Eu não me sinto muito bem Eu estou ótimo Perfeito Eu estou faminto Pizza de peperoni Cozinha fechada E quanto a você Cat Eu acho que já não preciso mais disso Pizza 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 Vem Cat Vem Cat Pizza de peperoni Cat, você tem que entender Você não pode Pizza Bolsa de gel Bolsa de gelo Bolsa de gelo Eu estou voando Eu estou voando Fiquem bem aqui, por favor Senão vão perder Os brevês de pilotos fantasmas É Brevês de pilotos fantasmas Legal Rodeio a vida de fantasma Bolsa de gelo Bolsa de gelo Bolsa de gelo Bolsa de gelo Opa, esqueci as bolsas de gelo Desculpem Cat Doutor Harvey Pizza 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 Com anchovas Anchovas Preciso de anchovas Para minha pizza Cat Não Anchovas Casar Casar Gasparzinho Por que estamos aqui É, é bom te rever também Gasparzinho Você devia me perguntar Antes de me levar Para voar Ou pelo menos Me acordar Pizza Com anchovas Anchovas Acho que ele já se recuperou Pai, o senhor está legal? Bom, isso depende da sua definição de estar bem, filha Prontinho, mais uma pizza com chobas Obrigada, Gasparzinho Não sei por que estou com tanta fome de pizza É, e geralmente eu não gosto de anchova, mas está ótima Que coragem a do Gasparzinho de não pegar essa gripe Isso vai mudar assim que eu ligar o botão de inversão desse aspirador de germes E não é que ia ser uma grande pena se esses encarnados tivessem uma recaída Vida e volta Vai, vamos chegar aqui Devem ser hoje Bom, vai começar tudo de novo Fui Fui Legenda por Sônia Ruberti